Bom dia, bom dia atleta! Voltamos aqui aos treinos, aproveitando aqui um minutinho de folga para poder treinar, né? Deve essa folgazinha aqui de manhã e vou fazer esse treino aqui. Eu estou aqui na quarta etapa, onde será? Saí da Avenida J aí, eu estou aqui nessa avenida que eu não sei nenhum nome aqui, vou falar a verdade. Ela vai sair ali na Avenida C, não sei se essa aqui é a C ainda, que ela é a continuação da Avenida C com a H, com a quarta etapa. Ela vai lá, do lado da quarta etapa e do lado da segunda. Eu acho que é a Avenida C, certo? Estamos aqui dando um pedalzinho, vamos passar aqui na areninha, tem uma areninha para cima da igreja, né? Agora vamos chegando aqui na areninha, ó. E vamos fazer um pedalzinho simples aí até a mãe, só para não ficar parado, aproveitando a folgazinha que a gente teve aí, intervalo aí. E aí, olha a areninha aqui no Pão de Ceará, ó, Pão de Ceará 2, beleza? Feito de boa aqui, ó. Estou indo nessa folgazinha, vem para esse pedalzinho aqui. Vamos lá. Muito tempo sem pedalar, que sente, né? É numa mesa de tênis, de jogação de tênis ali. Umas coisas aqui, bacana. Ó, aquela é a continuação aqui, ó. A Avenida C aqui da quarta etapa, ela deve ser a Avenida C também. É, a Avenida C, tá, porra, aí. Ela é a continuação, beleza? Vamos lá, a dar uma frente e eu volto aí com mais imagens para vocês aí. Vamos continuar aqui, o pedal aqui forte aqui e firme. Valeu. Valeu. Show de bola, hein? Ok, rapaz. Nós já estamos aqui na Avenida E. Essa Avenida E aqui no Pão de Ceará. Que é uma divisa aqui com um baú. Beleza? Acompanha aí. Tem um pessoal, o cara que a gente descobre. Eu vou até falar com ele aqui. Pô! O cara aí, ficou com 160 no ar, a reação, só que não é a Inox, né? Mas está no preço mesmo, que a Inox é 200. Só quero botar a Inox, que a Inox eu acho que vai dar mais... Ela dificulta mais enferrujar, né? Ó, aqui é a Avenida B, ó. Vamos pegar aqui a direita. Um pedaço também, para passar aqui com a faixa aqui, que é melhor, né? Aquela subidinha eu não mudei de catraca, viu? Pesado, eu tomo cada tempo sem fazer. Passou um inscrito ali, falou, não conheci quem era. É um inscrito aí. A vida dele aqui é pesado. Ficou subidinha. E aí eu chego lá na Avenida, na Avenida A. Daqui a pouco eu vá com você, valeu. Show! E aí, Atóia, terminando aqui a Avenida D, por favor, né? A Avenida A até a Avenida A. Esse sinal aqui termina. A Avenida D começa a Avenida A. Vamos pegar a direita aqui. Esse sinal aqui na frente. Beleza? Vamos entrar aqui a direita aqui. Na Avenida A. O balãozinho aí do Conceira aí. Deixa os carros aí parar aqui, para quem tem que pegar o sinal vermelho aqui. Valeu, vamos lá. Entrando aqui na Avenida A. Vamos entrar aqui, a direita à esquerda aqui, na próxima. Show, valeu. E aí, vamos lá.